Oi gente, querida, venceiro muito, ainda mais um vídeo bom, galera, dessa vez eu tô aqui na MC Central, pra galera vocês mais uma partida épica de Skywars, e dessa vez eu tô aqui com o Aruan Fala aí, galerinha, beleza? Quem tá falando aqui é o Aruan, e eu não tô sozinho, eu tô com a Valkyria, pronto, agora eu não tô mais Mas beleza, galera, a gente vai entrar em uma partida, e a gente já volta, e hoje a gente veio aqui pra ganhar, né, lógico Eu vim pra ganhar, eu não sei se você veio pra ganhar Meu amigo, eu nasci jogando Skywars, então isso aqui é, Skywars Então tá bom, quero ver então Beleza, galera, entramos em uma partida, nossa Aruan do céu Diga-me, diga-me, não me esconda nada Não, eu não vou nem falar, eu vou te mostrar, olha isso Por quê? Peraí, 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 veio muito bom mesmo? Vou desfilar, vou desfilar, ó Só olha pra mim Desfile Cadê você? Cadê, cadê? Luz na passarela aqui Ô, louco! É a nova loira do Tchan, hein? Meu Deus, e você veio, Caquinho, hein? Ah, ali Caraca, todos os itens do time vieram pra mim Para, Bibi! Caramba! Bibi, eu tô vendo que a gente lascou Lascou, né? A gente ficou aqui desfilando, ó E já tem duas pessoinhas ali, ó Ah, mas você sabe que... Bibi, Bibi, volta, 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 volta Meu Deus Ai, 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 ai Peraí, vou pegar ele Nossa, nem tem um Dima lá não, né? Eu vou pegar ele, calma Vou fazer o seguinte, quando você taca nele, eu vou indo Vai, 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 vai Vamos indo, vamos indo Tô fazendo cover, cover Beleza Boa, boa Beleza, boa, GG Vamos, vamos pro meio, o que a gente vai fazer? Vamos aqui pro meião Tem certeza? Vamos, vamos Tem um cara aqui já, ó Tem certeza mesmo? Hum, hum, claro Que tem que ser vida louca Meu Deus do céu, Bibi Nossa, já Boa Pega os itens pra você Joga muito, joga muito Nossa senhora Matei o Fudim Nossa, boro Agora, agora nada para nós, não Ah, tem um ali fazendo torre Boa Ponte, no caso Uh, quase Beleza Caramba Bibi, tô nervoso Tô, também tô Também tô Calma Ai, ai, ai Nossa Errou Vamos matar no fechado então, né, velho Tem certeza? Vamos Eu vou fazer isso aqui, ó Nossa, Aro, você é louco Você é doidão Putz, grila Ai, ai, ai Ai, sai Sai de mim, menino Morra Volta, volta, volta Onde, 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 onde Não morra Não morra, Bibi Morreu Mano do céu Aroã, ele tá com pouquíssima vida Volta lá, volta lá Calma, calma, calma Deixa eu me aqui ver Pronto, fui Tô te vendo Vai, Aroã Ah Viva a minha morte Cadê, cadê, cadê ele Onde que ele tá? Sumiu Pera, tem atrás de você Ai Meu Deus Sai, menino Sai, menino Tô falando nos dedos aqui, ó Calma Eu também Tô aqui, ó Beleza Já vou meter pau agora Então vamos pra próxima partida Beleza, galera Entramos novamente nesse mapa E, Aroã Dessa vez eu não vim Então pra desfile, não Não tá pra desfile? Tá mais ou menos Hum, então dessa vez agora Eu vou desfilar, Bibi Para Cadê você? Aroã está na passarela Ó Devagarzinho aí Moonwalk Nossa Tá a break chave da favela Tô, tô, tô Nossa, isso é boa Só porque eu sou gente boa Ah, o cara nem pegou a minha maçã não, né? Pegou? Pegou Ah, me deu, me deu Ih, safado Ele me deu, ele me deu É gente boa Ah, então tá Ó, já tô indo aqui pro meio, Bibi Cuidado, Arozinho Calma Nossa, eu já vi uma pessoa Tem um cara atrás de você Tem um cara atrás de você Ah, mas é você Vamos lá pro meio, vamos lá pro meio Qual era o... Bibi, você não pega baú nem nada Você é muito louca Eu vou lá em cima Porque aqui embaixo é treta Então tá bom Tô subindo Meu Ai Não cai Não tem um cara aqui embaixo Aroa, cobre Corre, corre, corre Aí, boa Fechei, fechei Não É corre Os dois É o que eu falo errado A sua pessoa Hum, entendi Então vai Qual que é o esquema daqui, Bibi? Me explica O esquema daqui É matar tudo e ganhar Ah, simples assim Como você quer fazer isso? Não sei, Aroa A gente vai ter que Boar uma tática Infalível Fazendo isso que eu tô fazendo Legal Ai Cuidado, você tá levantando a merda Tá acertando Nossa, peraí, né Peraí, peraí, peraí Tá estranho isso aqui Vai vir um cara aqui em cima Tô vendo, tô vendo Até você Nossa Tem três aqui em cima Volta, 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 Aroa Volta, Aroa Vendeu, 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 vendeu Morri Ah, não Bibi, Bibi Cadê você, Bibi? Calma Eu tô cercada, Aroa Cercada? Ah, meu Deus Você tá É ferrado Você não tá cercada Tem duzentos pessoas aí Eita Calma, calma Beleza, eu matei o primeiro Boa, boa, boa Começa dourada Eu tô sem baixa dourada Tem dois amarela em cima Meu Deus do céu Bibi, Bibi Fechei a saída Fechei a saída Bibi, você pode fazer o boom chacalaca Como que é o boom chacalaca? Eu não conheço boom chacalaca Chacalaca é o seguinte Você vai tacar a TNT em cima Só que é lógico Você tem que colocar o O negocinho embaixo Porque senão a TNT vai ir pra baixo Explode tudo Morou? Calma Tá Tá bom, tá bom, tá bom Ah Deixa eu ver se eu sou manjo dos boom chacalaca Quero ver então Eu quero ver todo mundo aqui de cima explodir Ó, eles tão pegando o Dima aqui Tá bom de boom chacalaca assim? Vai Vai, Bibi Vai, agora Agora, eles tão em cima Ai, meu Deus Bibi Meu Deus Menina Calma, 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 calma Tem um, tem um cara aqui Já batei um Nossa Atriz Bo chacalaca Boom chacalaca tá fazendo o efeito Beleza, beleza Beleza Não, 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 não Essa água atrapalhou, hein O problema foi a água Putz Foi a água É tudo culpa da água Eu vou ter que escolher um mapa sem água, Bibi Sem água Não, porque todo mapa tem um erro, né Aham Mas beleza, então vamos pro próximo, a partir dessa vez a gente vai em mapa diferente Pra não ter erro, vamos lá Beleza, galera, entramos aqui no mapa Luxury E vamos... Não vim mal agora não, eu vim bem Não, agora eu vim bem Certeza? Olha, menina Peraí, por que o cara não pegou os itin do Walden? Ah, ele quer que você pegue Ah, que fofo, ele tá pedindo print Ah, e aí, a gente vai perder A gente vai perder, a gente vai perder por causa da print dele Pronto Tô indo aí pro meio, tô indo aí pro meio Já estou aqui no meio Beleza, aí eu erro parkour, tá ligado? Já peguei tudo aqui, já peguei até a mesa de encantamento Boa, boa Peraí, peraí, não pega não, pega não Tá, tá, tá Nossa, tá com mesa de diamante Knockback, beleza, é ótimo Já matei um Nossa, boa Boa Deixa eu pegar isso aqui Nosso carinha ali, ele tá ali Vamos lá Ah, dele Chama ele pra cá, vem pra cá, amigo Vem pra cá, amigo Ah, morreu Droga Nossa, você nem tá com fire aspect Saia Beleza, beleza Bata ele, Bibi Não, ele vai matar Pode, pode, pode Boa, boa Boa Pega aqui, ó Pega aqui, ó Urgente Meu Deus Beleza, beleza, beleza Ai, morri Nossa, eu não acredito Morri, Bibi Bibi Agora, eu sou a vassana Não, eu não posso ter essa vassana, não É você essa vassana, Bibi Você é a que vai ganhar o joguinho agora Eu tô, tô esperta, tô esperta Tudo está nas suas mãos, Bibi Ah, para de te botar pressão, senão eu morro É você contra dois times que tem dois players, Bibi Meu Deus, Arua Eu não tô falando, não vou falar mais nada O Arua quer me deixar com muita pressão, Arua Esse Arua tá de sacanagem Calma Encanta aí, você pelo menos pegou a mesa de encantamento Peguei Tá Calma Deixa eu sair do meio, porque meio é foco Então Tá O certo era você encantar tudo agora Sim, sim Por isso que eu tô voltando lá pra ilha Boa Porque ela tem trekking de encantamento, dá pra encantar mais Tá Eu vou ficar aqui observando, tem o pessoalzinho do amarelo ali Beleza Ai, um do azul morreu E aí, veio o que? Veio o que de encantamento? Protection 1 no peitoral Ah, e a espada? Espada é a Fire Spect Mais ou menos, mais ou menos Dá pro gasto, dá pro gasto Podia ter um Kenoch Breck, né? Não, eu tenho uma espada de Dima com Kenoch Breck Boa Qual será que é melhor usar? Então deixa Kenoch Breck Kenoch Breck é melhor Dá pra fazer a jogada pingue-pongue Beleza Bebe, o cara de azul vai atacar Calma, beleza Eita, o cara de azul morreu Calma, calma, então o que falta? Só falta três Só falta o time amarelo Só o time amarelo Bibi, é você contra dois Tá, eu vou usar minhas técnicas de... De ninja Uhum Nossa, o meu arco veio mais OP que tudo, né? Certeza? Uhum, Punch 1 e Power 2 Caramba Esse daqui veio... Nossa senhora, mas tudo bem, calma Deixa o... Calma, eles tão lá na ilha dele É, eles tão tentando ir pro meio Eles tão fazendo um caminhozinho pra ir pro meio, tá vendo? Sim, sim Uma ligação Deixa eu pensar o que eu faço Quer uma dica minha? Oi Taca lá o Enderpeel lá e mata tudo O Laruel é bem direto Ó, já deu uma... Boa Nossa, deu bem Caraca G, G Calma Vai Boa Nossa, caramba Agora não tem pra ninguém, não Agora é só ir lá e... Taca o Enderpeel e vai Meter pau Taca ali, para esse carinho Boa, boa Nossa, boa, 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 boa Aí, Bibi Aí, Bibi Nossa, gente G, G Um rei, um rei, um rei Jogou muito Jogou muito Mas beleza, galera Vamos pro próximo partido Infelizmente vai ser a última do vídeo Vamos lá Beleza, galera Entramos aqui no Map Station E eu vim bem, Arua Eu vim bem É pra tudo bem, na verdade Já sabe, né? Já sei Eu vim omeletezinho Omelete Deixa eu ver Ó, o nosso amigo aqui Ele está Está em um estado mais ou menos também Os dois tão fazendo ponto Vocês tão correndo risco, hein? Por quê? Então os dois fazem uma ponte Deixa só ele, Arua Ah, não tem problema, não Eu vou fazer no ponte também Ah, a minha é mais rápida, ó Vou ganhar Vou ganhar Então vai Eu estava vindo pela dele Porque, infelizmente, eu estava confiando mais nele Eu vou roubar seu baú aqui Tchau Nossa, imagina eu tacar uma flecha em você Ó Não faça isso Ó, não falei ainda que eu vou fazer nada Estou quieto aqui no meu canto Tá, eu estou com oito maçãzinhas Bibi, você está no meio, né? Estou no meio E eu acho que eu vou para o meio também Beleza Vou te dar maçãzinha Calma Tem maçãzinha aí? Eu não tenho nada Tome, tome, tome Aqui, 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 aqui Beleza Boa Boinha Aqui, 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 Bibi Ah, é o nosso amigo aqui, ó Nosso amigo? Boa, boa Vamos ficar junto com ele Eu já matou um Caramba, esse cara é muito bom Ah, o nosso time inteiro é bom Ó, eu estou agora fazendo a ilha ali Vai O que eu estou falando, L? Ilha Eu quero fazer uma ilha Mira Sacanagem Você não fez isso Você não fez isso, Bibi É assim, ó Desculpa, né? Mas eu não tenho fácil, Bibi Estou brincando Caraca Olha, esse aqui é do nosso time Não é do nosso time, era o... Qual? Eita Beleza, beleza Beleza, nossa, já foi, já Beleza Tá O que tem aqui? Eu tenho uma espada de ouro De ouro, de Dima Você tem? Eu tenho, eu tenho Dá para o nosso amigo que eu acho que ele não tem, não Ah, ele tem sim, ele tem sim Ai, meu Deus O pessoal não morre Caramba, você, Arua Estou aqui Estou tentando matar aquele timinho ali do amarelo Mas está difícil O pessoal não quer sair Arua Você sabe Você sabe que atitude que é essa, né? Estou ligada Não, não é negativo É de noob mesmo Que é uma atitude negativa Se for pensar, né? Mas tudo bem Vamos lá Calma Tá, eu vou dando cover aqui Aliás Bibi Cuidado, cuidado, amigo Cadê, cuidado Nossa, está aqui Boa Não, não, cuidado Não, não Sai daí, amigo Sai daí Nossa, ele está boiando, velho Eu vou acertar a flecha nele Sai daí Sai daí, amigo Caramba Bicho burro Beleza Nossa, e o time vermelho ali? Caraca E o time vermelho está patadão Acertei ele Nossa Arua, fica de olho Arua Estou de olho O time vermelho está moscando Ele está achando que a gente está lá Mas eu vim aqui para eles Ah, não Quase Quase Calma, Arua Vamos focar um time só Bibi Eu acho que eu vou ter que ir lá na amarela Calma, calma, calma Se você for, eu vou Sério? Gender pill? Gender pill Então vai 3, 2, 1 E fui Ai, meu Deus Ai, meu Deus Eu estou na madeira Eu estou na madeira Ferrou, ferrou Matei, matei, matei Um Ai, 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 ai Ferrou, eu estou na madeira Matei dois Sai Sai, me ajuda Arua, eu estou bugada Eu estou bugada Eu estou bugada Eu não acredito que eu vou correr Eu não acredito, você está de brincadeira Um coração Boa Nossa Boa Caraca Caramba Essa foi a bugada mais bugada do mundo Não me dá mais susto, menina Você não está ligada, eu fiquei com um coração Meu Deus do céu Caraca, Arua Que bug foi esse? Não sei Eu sei que eu não quero mais brincar disso Eu também não Tá, deixa eu só acertar esse cara aqui Vou para a Barbie Calma Tchau, tchau, amiguinho Ai Morre Acabou mais flecha Ele não morre Jesus está defendendo ele Vai aqui embaixo, Arua Arua Aqui embaixo, ó Ó, na aguinha, velho Que Já sabe, né Tchau, tchau, amigo Vai com Deus Bibi, eu estou achando que os ventos estão soprando Que a gente vai ganhar Eu também, estou ouvindo De estilo Tá ouvindo? É, é um cochicho aqui no meu ouvido Que está dizendo uma coisa assim O que você está fazendo? Está falando que a gente vai ganhar, né, parça Entendi Tá Qual que é o plano agora, Bibi? Agora a gente tem que esperar a Enderpearl Quando a Enderpearl acabar Vai para o meio, vai para o meio, vai para o meio Pode ir já Vamos lá para o telhado Eu acho que eu fui para o meio, peraí Você está aqui, você está aqui Cheguei Boa O ruim é que eu estou sem flecha nenhuma E Arua, tem dois do time vermelho Então vamos tomar cuidado com o time vermelho Eu estou mirando aqui no time vermelho Esse cara chato aqui Boa, eu estou sem flecha Ai, 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 ai Pera, Bibi Deixa eu me unir junto com você Eu estou com medo Bibi, cadê você, Bibi? Estou aqui, ó Bibi, você já está fazendo ponte Meu Deus do céu Um outro ali, ó Mirando em você Ele está mirando Mas eu estou de olho Sou boba não Eu sou inteligente Vamos lá, vamos lá Dá para a gente ir, ó Fica um vendo e outro vai Peraí, peraí, peraí Eu vou então Eu estou vendo, estou vendo Estou vendo, pode ir Está vendo? Pode ir Tranquilo Está paradão Calma Está paradão? Está paradão Ah, então agora Agora Tchau, amiguinho Tchau Beleza Boa, Aruã Boa, Aruã Só falta um agora, hein É ele, Bibi Quer fazer... Nossa, agora? Meu amigo Fale, Bibi Não me esconda nada Eu não sei o que eu faço Eu sinceramente não sei o que eu ataque Porque você está ligado que uma flecha pode acabar com a minha vida Sim Eu vou fazer então Eu vou fazer o seguinte Bibi, Bibi Eu vou chamar a atenção dele Ah, ele está com o Enderpeel, está com o Enderpeel Ele está com o Enderpeel Aqui, ó Pronto, tchutchutchu Beleza Ó, já toma essa combada, né, amigo Beleza Nossa, GG Bibi Nós somos o melhor time do Skywars Nossa, dupla zica da balada, velho Meu Deus do céu Mas é isso, galera Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Se você gostou Deixe seu like, seu favorito Se inscreva no canal Se inscreva no canal do Aruã Que vai estar na descrição Um beijão para vocês e Valeu Dá like Tchau 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 Tchau